Uma moradora do bairro Parque São Carlos foi esfaqueada pelo marido, minha gente. Os amigos atenderam a vítima, socorreram essa mulher e levaram ela até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. E você sabe por que essa mulher foi vítima desse agressor, desse marido agressor? Um motivo extremamente banal, fútil, ciúmes. Rude, este caso aconteceu após o casal ter ingerido bebida alcoólica durante todo o dia. E depois, por brigas que foram ocasionadas por ciúmes, o marido exaltado pegou uma faca e desferiu contra o lado esquerdo do rosto da parceira. Diante disso, ela precisou ser socorrida pelos próprios amigos que a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, 24 horas. E lá, os policiais tomaram conhecimento do caso e fizeram o registro do boletim de ocorrência. Nem a vítima e nem mesmo o autor da facada compareceram na delegacia. Os policiais voltaram até a residência e não encontraram o agressor. A vítima disse que assim que ele desferiu o golpe de faca contra ela, ele já fugiu da residência.